Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo ao meu novo ateliê. Então, bora conhecer meu novo cantinho? Lembrando, já se inscreve no canal, já deixa super like. E em todos os meus vídeos, na descrição, no box de informação aqui embaixo, é só você apertar no lateral que vai aparecer. Tá lá o site da Barbante Soberano, o Instagram oficial e a loja no Mercado Livre. Também tem o meu Instagram e o meu e-mail pra contato. Grande beijo, bora conhecer meu cantinho. Então, pessoal, esse aqui é o meu novo cantinho, tá? Olha, esse tapetão eu fiz pela videoaula da Edilene Fittipaldi, ó, muitos anos atrás, no fio 8, é na co-bordô. Então, tá aqui, olha, ao entrar no meu ateliê, essa é a visão que vocês têm, lá na janela é o meu quintal, lá atrás, e aqui é o meu cantinho, tá, pessoal? Olha. Então, ao entrar, aqui a gente tem o guarda-roupa grande, aqui eu tenho uma mesinha onde eu gravo, tá? Ali embaixo tem uma baguncinha, tem minhas coisas aqui. Virando aqui, a gente já tem a mesa, que é a mesa, mais ou menos, né, por enquanto, né, pessoal? Até eu conseguir mandar fazer a minha mesa, né? Ali eu tenho bastante sobras de fios, ó. Aqui também é os novelos abertos, ali os multicolor. Aqui eu tenho um cantinho aqui meu, que eu gosto, com as minhas coisas. Ó, tem o meu surpreendedor de cortina, que eu já ensinei pra vocês aí do canal. Então, pra quem não sabe, gente, eu faço lacinho de menina, tá? Então, esses aqui são os laços que eu fiz pra minha filha, quando eu tava aprendendo. Tenho bastante coisa, tem as tiaras também, que eu já fiz pra ela. Ó, isso aqui é tudo eu que faço, tá, pessoal? Tem bastante coisa, isso aqui foi o da Páscoa, ó. Esse aqui é de feltro, tudo eu que faço pra minhas filhas. Aqui, ó, eu tenho esse suporte de fio, que eu não uso, com o meu nome aqui, ó. Olha que bonito. Mandei fazer lá em Joinville, faz mais de ano que eu tenho. Aqui eu tenho pacotinhos de pérolas, gente, que eu comprei. Essas duas aqui, elas são iguais, ó. Elas são aquelas pérolasinhas furta-cor, número 8. Eu paguei nesse pacotinho de 250 gramas, eu acho. 3,20, mas vem bastante. E comprei também esse aqui, ó, que eu uso bastante. Então, comprei mais pérolas. Aqui eu tenho as minhas agulhas, as minhas coisas. Pra quem tem curiosidade de saber como que eu gravo minha videoaula, gente, eu gravava com esse suporte aqui, ó. Que é um pau de selfie, né, eu coloquei num copinho com cimento. Só que o meu bebê acabou estragando aqui, então, agora eu vou comprar outro suporte pra mim. Aqui na minha mesa eu tenho meu avental de trabalho, né, que eu ganhei da Soberano ano passado. Também fica aqui na minha mesa de serviço. Aqui embaixo eu tenho os meus cadernos. Aqui, ó, não mais, menos importante eu tenho os meus multicolor, ó. Tenho este, esse aqui que são as cores que eu mais uso, esse verde mesclado com amarelo, né. Deixa eu, tá meio escuro aqui embaixo, que eu move o escuro, né, pessoal. Aqui eu tenho as sobrinhas de fios, que é outros fios também. Ali embaixo também são anotações, cadernos. Aqui embaixo, ó, as sobrinhas de fio da Eco Brasil, que eu vou guardando tudo aqui. Isso aqui é a linha Mila. Aqui é tudo Eco Brasil, os piludinhos lá atrás que eu já usei. Tem bastante coisinha. E aqui, pessoal, olha, ali eu tenho as sobras de fio, aqui tudo fio aberto. Aqui é os Eco Brasil Amigurumi, tá? Tem o preto, o amarelo bebê, o verde limão, o kaki. Aqui eu tenho os meus multicolor também, olha essa cor. Olha isso, pessoal. Tem este, vamos ver que cor que a gente tem. Tem este azul, olha que lindo. Temos rosa, que eu quero fazer um tapetão, olha. Tem verde, rosa. Ai, tem aqui esse marrom, que eu sempre utilizo aí nas flores. Olha que bonito. Tem bastante coisinha. Então, tem lá atrás também, tem na frente. Ó. Vamos guardar. Aqui, pessoal, eu tenho três tons de rosa. Eu tenho esse rosa neon. Aqui é o rosa 22. E aqui é o rosa bebê. Eu quero ver se eu gravo um jogo de cozinha nesses tons de rosa pra vocês. E ali em cima tem a minha placa, que eu mandei fazer. E tem meus barbantes, que foi a última compra que eu fiz. Ó. Aqui eu tenho castanhos, mostarda, branco, petróleo, soberano cru. O cinza, vermelho, soberano cru. Lilás eu tenho dois. Novamente o soberano cru. Outro rosa bebê. Esse aqui que tá aparecendo preto é o roxo. E aqui é o preto. E aqui na outra estante, eu tenho os coloridos também. Gente, olha essa cor, gente. Olha esse azul. Que lindo. Esse aqui é o azul royal, cor 18. Esse é o rosa neon. Que é o roxo. Olha esse amarelo. Lindo, lindo, né? Branco. Branco aqui em casa não pode faltar. Aqui nessa segunda prateleira ali, eu tenho os pilotinhos. Tenho ali o vermelho. Salmão. Esse aqui é o metálico da Eco Brasil, tá? O branco com brilho ouro. Olha que lindo. Tem várias cores, tá, pessoal? Esse metálico aqui lá. Tem várias cores. Já é pro Natal. Aqui embaixo, eu tenho pink. Dois pink, o cru. E as letras BS, de baguante soberano. Aqui, eu tenho também, até lá atrás. E aqui, gente, isso aqui, eu tô gravando pra vocês com esse fio, ó. Essa cor, esse fio aqui, é a fita de algodão para crochê, é ribom, tá? Ele tem 69% algodão, 19% poliéster e 12% poliamida. Então, tem várias cores, eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, eu resolvi botar aqui na bancada, pra vocês estarem conhecendo a fita de algodão ribom. Esse aqui é o cru, tá? Ele é 100% algodão, então, ele parece uma fita. Porém, ele é muito macio, tá, pessoal? Dá pra fazer bolsa, acessórios, suplás, detalhes em peças, tá? Tapete também, dá pra fazer aqueles tapetão russo. Muito bonito. Então, cada rolinho desse, contém 150 metros. E o tex dele é 1827, tá? Ele é um ordem 3, tá bom? Então, aqui eu tenho o cru com prata, também com 150 metros. Olha essa cor, gente. Que lindo. E aqui eu tenho o cru com ouro, também, que é muito bonito, ó. Dá pra fazer várias coisas aí. Essa é a família inteira do ribom, tá? Agora, aqui eu tenho o ouro e prata juntos. Esse novelinho aqui tem 30 metros, ó. Porém, você olha assim e vai falar, Ai, lá, lá, mas só tem 30 metros. Mas 30 metros dá pra fazer muita coisa, tá, pessoal? Então, esse aqui é o ouro e prata juntos. Já não tem cru. Ele já é diferente desses. Esse é cru com prata, cru com ouro e o totalmente em cru. E esse aqui é ouro e prata, tá? Pode ver que eu vou te mostrar uma diferença, olha. Esse, ele tem 69% algodão, por 19 de polieste e 12 de poliamida. Esse aqui, ele já vem 60 de polieste e 40 de poliamida. Então, ele já tem diferença no fio, tá? Como ele não tem o cru na receita, ele já tem diferença. E o todo cru, ele é 100% algodão, tá, pessoal? Então, eles têm diferença entre si. Quando eles são totalmente brilhosos, eles são só polieste e com poliamida. E quando ele tem cru, eles têm algodão junto, tá? E quando ele é todo cru, ele é 100% algodão, tá bom? Tem essa diferença. Aí, aqui eu tenho os outros dois, que formam a família completa da Ribon. Aí, aqui eu tenho o 02, que é o prata, e o 01, que é o ouro. Então, seguindo a ordem correta, a gente fica assim, ó. Eu vou te mostrar pra vocês como que fica a família. Ó. O 01 é o ouro, o 02 é o prata, o 03 é o ouro e o prata, o número 4 é o cru, o 0, o 5 é cru com ouro e o 0, e o 06 é cru com prata, tá? Então, essa é a família do Ribon, pra vocês estarem conhecendo esse novo produto. Já foi lançado há alguns meses também, porém, agora com a chegada do final do ano, a gente vai usar bastante eles em várias peças, tá? Eu não podia deixar de mostrar pra vocês essa família aqui, pra vocês estarem conhecendo. Próxima vez que eu fizer comprinhas, eu vou ver se eu compro alguns da Rope. A Rope também é um fio bem diferenciado, bem especial. E eu vou trazer aqui pro canal pra vocês estarem conhecendo, pra gente fazer algumas peças juntos, tá bom? Então, bora lá terminar de ver o ateliê. Então, aí aqui ficou o vermelho, aqui eu tenho o verde e água, e aqui escondidinho eu tenho o marinho, tá? Aqui embaixo, gente, eu tenho essa cor linda, deixa eu levantar pra vocês verem. É o bordô, gente, olha essa cor. Repara que não tem um pelinho nesse fio, né? Aqui eu tenho o bordô pink, olha, muito bonito também. E aqui eu tenho o verde limão, que eu comprei esse aqui, gente, quando eu tava fazendo o jogo de melancia pra vocês aí, e sobrou bastante. Então, pessoal, esse é o meu cantinho, onde eu agora vou começar a gravar a videoaula pra vocês. Tudo aqui, gente, é tudo feito com muito carinho, com muito empenho. É um lugarzinho simples, porém, com muito amor, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu cantinho, tá? E vamos saindo aqui pra vocês verem como que é o meu cantinho de novo, olha. Tchau.